Olá, Thiago Albuquerque! Muito obrigado pelo seu comentário no meu vídeo. Fico feliz em poder ajudar. Preste bastante atenção nessas informações, pois elas podem te ajudar a resolver esse problema. No caso de um pedido cancelado no aplicativo do iFood Clientes sem o devido reembolso, o primeiro passo é verificar se o valor não foi estornado diretamente no método de pagamento utilizado, como o cartão de crédito. Às vezes, o reembolso pode demorar alguns dias para aparecer no extrato. No entanto, se já se passaram seis dias e o problema não foi resolvido, a melhor opção é entrar em contato com o suporte do iFood novamente. No próprio aplicativo, você pode acessar a área de ajuda e abrir um novo chamado explicando a situação. Seja claro sobre o valor que está aguardando e forneça todos os detalhes do pedido. O iFood tem um histórico de responder e resolver esses problemas, mas às vezes é necessário insistir um pouco para que o caso seja priorizado. Agora, para quem está assistindo e quer começar a trabalhar no iFood entregador, aproveite a oportunidade. O cadastro no modal bike ou moto tem aprovação rápida entre três a sete dias e você pode usar nosso código de indicação para agilizar o processo. O link está na descrição do vídeo. Se tiver mais dúvidas, é só deixar nos comentários. Estou aqui para ajudar.